Olha eu aqui de novo, meus amores, vamos aproveitar essa segunda-feira, entendeu, pra soltar mais um vídeo, mas não sei, se de repente eu solto esse vídeo amanhã, entendeu, vambora, vamos aproveitar que as crianças estão na escola, minha louça tá suja, ainda tem que fazer comida, tem que fazer uma porrada de coisa, mas eu quero fazer laço. Vou tá mostrando pra vocês hoje, tá, um laço que eu postei no meu Instagram, um laço super simples de ser feito, pode ser feito a mão livre ou feito com gabarito, pra quem não sabe o nome disso aqui é um gabarito, tá, vocês podem tá fazendo em casa com papeleta, com papelão, entendeu, isso você escolhe, tá bom, pra você que é ruim de mão livre, amiga, faz um gabarito que nem esse, tá, o lacinho é este aqui, eu vou dar o nome dele de laço cruzado, simples, na fitinha de? Eu vou dar o telê, amiga, porque tá em alta, tá super em alta, então eu vou tá indicando pra vocês, sei lá, cinco telê, tá, e ó, eu tô fazendo na base do estoque, pra poder jogar pra vendas, tá, porém, eu só deixo um montado pra tirar foto, tá, e os outros eu deixo todos eles semi-prontos, tá bom, por quê? Pra não estragar o bico de pato, tá bem, porque a gente corre esse risco também, vocês sabem disso, né, até porque eu não vou encapar eles, que não há necessidade de encapar eles, porque o bico de pato vai ficar escondido, se eu fosse pequenininho, o bico de pato, a mostra, eu encaparia, mas como ele é grandinho, amiga, então, eu não vou encapar, tá, então vambora, vamos aprender mais um. Aqui estão os meus laços, como eu trabalho a pronta entrega, gente, eu tenho que ser feito isso aqui, tá, esse aqui tá pronto, porque eu vou ter que tirar foto dele, assim como eu vou fazer um rosa agora pra vocês, e já vou deixar pronto, eu tenho que deixar pronto o azul, o branco, entendeu? O mostarda, o vermelho, pelo menos um de cada, por quê? Por causa do bico de pato, pra não correr o risco de enferrujar, e eu não preciso botar um bico de pato tão grande dentro desse. Janela, quanto centímetro tem esse laço? Ele pronto, ele tem aproximadamente, quase dez, não, calma aí, a fita veio pra cá, a cabeça. Dez centímetros, às vezes tem nove e meio, entendeu? Aí vai depender, se for a mão livre, você ainda dá aquela, aquela, como é que fala? Você ainda dá uma erradinha, agora, se for realmente feito, tá, onde eu falei pra vocês, aqui no molde ele já sai do tamanho certo, tá? Deixa eu tirar essa bagunça aqui, vamos começar. Ó, pra quem não conhece, isso daqui tá super em alta, tá, é cotelê, deixa eu só dar uma olhada aqui, isso aqui é número dois, dez milímetros, tá? É boa, é meia nove que tá aqui, pra mim a cor dela é meia nove, tá? Então, isso daqui é um rosa, um rosa bonito, tá? A textura dela, gente, não é qualquer laço que dá pra fazer com ela, mas dá pra fazer bastante laço com essa fita, tá? Ela é bem encorpada mesmo, tá? É bem grossinha, grossa que nem a gente de vez em quando, tá? Bom, já, primeiro eu vou fazer aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um molde, tá? Vocês podem tá fazendo em casa, ó, ele tem oito centímetros, tá bom? Oito centímetros por quatorze. Isso aqui não influencia muito não, tá? O que tá valendo é mais isso aqui, entendeu? Pra você tá fazendo ele desse tamanho. Então, vamos lá. Lembre-se, tem essa parte aqui, que eu falo que é a parte de dentro, e essa parte é a parte de fora, tá? Não tem erro, não tem mistério. Você que é ruim pra fazer laço, amiga, pode me acompanhar aqui. Eu tô achando que tá, tá, essa parte aqui tá torta. Só vou tirar só um pedacinho. Joga no chão depois tu limpa, tá? Então, vambora, vamos começar. Eu vou jogá-la aqui embaixo, tá? Deixando dois centímetros de... Ó, no mínimo, assim, você vai tá gastando trinta e um centímetros, mais ou menos, tá? De trinta e um a trinta e dois. Lembrando que é uma peça que dá pra você cobrar legal, tá? O valor. Dois centímetros aqui, ó, botando nessa parte aqui de baixo, eu deixo dois centímetros, tá? Venho com o biquinho de pato pra não errar. Faço isso aqui. E aqui também tem que prestar atenção, tá, amiga? Calma aí. Eu gosto muito de trabalhar com o bico de pato pra segurar. Jogo pra frente, ó, joguei pra trás, jogo pra frente, e aqui na frente eu vou ter que me acertar. Tá vendo, ó, veio pra cá, não é pra ficar pra cá, não, tá? Essa parte aqui vai ter que se encaixar aqui, ó, com essa aqui do meio. Então, cadê meu outro bico de pato? Eu boto aqui, certo? Ela vai ter que ficar desta forma. Aí você vai vir aqui embaixo, ó, dois centímetros. Você vai ter que tirar os dois, tirar não, cortar, né? Na verdade, cortar os dois centímetros, tá? Ele, bem dizer, já sai quase pronto. Aqui nós vamos fazer seis, seis, seis pontos. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, deixa eu ver se dá pra aparecer aqui pra vocês, ó. Sete, oito. Pronto, são oito pontinhos que tem que ser feito, tá bom? Pra ele ficar legal. Na hora da costura é muito simples também, que você vai se baseando. Eu gosto de fazer muito no olhômetro. Eu acho que eu sou mais rápida no olhômetro do que fazer assim no gabarito, tá? Aí, já caiu a agulha. É porque, tipo assim, você vai tirando, vai botando. O outro, não. Um, cadê, ó? Dois. Três. Três. Aí. Vai. Quatro. Ela é grossa, tá? Quatro. Cinco. Ó, o sexto, você tem que pegar tudo, tá? Vamos lá se eu pego. Seis. Sete. Vou chamar ele de laço cruzado, com a fita de cotelê. Pra vocês saberem, tá? Ah, e dá pra fazer outros certos tipos de laço também, que eu já fiz aqui no meu vídeo. Ó, agora é só tirar. Não tem mistério nenhum, tá? Aqui é super fácil. Ele vai ficar desse formato aqui. Aí, você vem. Puxa. Assim, Janaína. Você vai fazer isso aqui, vai dar uma enrugada. Aí, as minhas seguidoras já... Ai, Janaína já tá com a mente poluída. Dá uma voltinha. Eu não aperto muito, não. Porque se tiver torto, eu conserto. Vem aqui, meu arremate, meu arremate básico. Na mão livre, corre o risco de você fazer a mais ou a menos, tá? Olha como é que é fácil fazer esse laço, gente. Não tem mistério. Se quiser diminuir isso aqui, vocês também podem, tá? Mas nesse caso aqui, eu achei que ele ficou tão bonitinho com esse treco reto, tá? E assim, quanto mais coisa você colocar, mais caro ele fica. Porque esse treco aqui é caro, tá? O metro dele é vendido a caro. É vendido caro. Eu vou trabalhar com um bico de cinco e meio. Ó. Cinco e meio. Presta atenção pro lado que você vai colar, tá? Porque ele tem ponta. Então, tem que prestar muita atenção. Colar quente no bico de pato. Tá vendo que eu virei ele ao contrário? Botei as pontas pra cima, então. Ó, é isso aí, ó. Ó. Boto aqui. Não encapo, porque nesse aqui eu não tenho a necessidade de encapar, tá? Não vai ficar amostra, vai ficar escondido. Você agora, se você quiser encapar, você pode tá cobrando mais um laço. O laço vai ficando mais caro mediante as coisas que você vai colocando nele, tá? Esse simples aqui, você pode pegar e trabalhar com um preço bacana, de acordo com o valor que você vai pagar a peça, tá? Ó, sempre lembrando que tem essa partezinha aqui que a gente fala que é pra dentro. Vem aqui. Pá. Jogo no meio. E finalizo ele, que é uma maravilha. Laço fácil, laço rápido de ser feito. Se vocês souberem fazer na mão, parabéns. Eu acho, sei lá, eu gosto de fazer assim, a mão livre mesmo. Fazer na mão, lógico que tu faz na mão, né, Janaína? Pelo amor de Deus. Tá vendo? Olha como é que ele fica. Ele viga muito fofo, ele fica bonitinho. Ixi, gente, quer laço mais chique do que esse aqui? Eu acho que não existe, não. Entendeu? Eu acho ele tão chique. Agora, você pode tá botando, é, manta de strass, florzinha, entendeu? Faz e acontece que o teu laço aí, amigo. Até aqui, ó. Tá mesmo tamanho esse que foi feito na mão livre, tá? Aí, Janaína, faz na mão livre aí pra gente ver como é que fica. Deixa eu ver só, deixa eu só dar um nozinho na bundinha da minha agulha. Janaína, eu sou a louca, faz a mão livre, gente. A minha mão livre, eu faço assim, presta atenção. Sempre o lado certo e o lado errado, tá? Eu já olho assim, gente, já vou coisando, tá? Já vou dando uma coisada nele. Eu me baseio muito aqui, ó, pela ponta, tá bom? Olho bem. Se eu quiser a ponta maior, eu faço. Quer ver como é que tem dois centímetros aqui? Aqui, ó, tem dois centímetros, só no olhômetro mesmo, tá? Ah, eu tenho um bico de pata aqui também, que ele é grande, que eu gosto de usar. Pera aí, só um minuto. Como eu faço na mão livre, entendeu? Eu arrumo um montão de bico de pato desse aqui, ó, e faço esse treco aqui. Isso já me auxilia muito bem, ele já tá pronto. O meio dele já tá batendo com aqui, tá? Agora, vamos pra ponta, vamos pra ponta. Janaína, tira dois centímetros, pelo menos, no olhômetro. Tá bom, vou tentar. Pronto. Esse aqui é a minha mão livre, tá, gente? Agora, na hora da costura dele, também são oito pontos. Só tem um problema, né, amiga? É complicado fazer com essa fita. Um, dois, três, quatro, ó, cinco, seis. Tem horas que eu tenho que tirar, tem horas que eu vou direto, ó, seis. Seis, sete, oito. Aí, eu gosto de fazer na mão livre, eu acho que é mais rápido, entendeu? Mas eu tô dando duas opções pra vocês, ok? Aí você vê o que que é melhor pra ti, amiga e amigos. Porque até já tem um homem também aqui no meu canal, tá? Ó. Então, quer dizer, mais um pra conta, que eu não vou finalizar ele no bico de pato. Porque, pensando bem, eu gosto mesmo de você. Então, finalizando ele aqui, já vou deixar ele junto com os irmãos dele, né? Porque quando houver pedido deste laço, tá vendo que eu não apertei ele muito, tá bom? Mas aqui, ó, olha como é que ele fica também. Perfeito do mesmo jeito. Se você souber trabalhar assim, amiga, parabéns pra você. Aqui, ó, quase dez centímetros por, peraí, por pouco, não. Quase dez centímetros por pouco, tá bom? Gastando, dá mais ou menos os trinta e um centímetros de fita. Lembrando que com um metro, você fazendo esse laço aqui, dá pra fazer três, ainda sobra a fita, tá? É uma fita cara? É uma fita cara, gente. Eu vou falar pra vocês, tá? De vez em quando a gente é toda trabalhada na fita cara também. Entendeu? Uma pecinha que não dá pra vender baratinho, não. Por mais que você seja aquela pessoa que quer vender peça barata, essa aqui não dá não, amiga. Não dá não, porque a fita dela é cara, tá? E quando você for trabalhar com pronta entrega, sempre deixe ele, bem dizer, pronto. Poderia colocar também a fita número dois no meio? Poderia, mas eu prefiro botar quando tiver algum pedido, né? Que a cliente fala, ah, eu quero esse rosa, eu sou a doida. Eu falo, tudo bem, vou lá rapidinho, porque você sabe que é rápido, colar um bico de pato e passar a fita em volta. Tá? É mais uma dica, Janaína Gonçalves, pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Bico cinco e meio, tá? Bota tua etiqueta pra fazer tua propaganda também, meu amor. Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Me sigam no meu Instagram, Janaína Gonçalves, Zé Mb. Gente, meu Instagram, quase engajamento não. Eu gosto do meu YouTube mesmo, tá? Então é isso aí. Sejam bem-vindos e vambora. Vamos trabalhar, tá? Que dinheiro não nasce em árvore, não. Mas, peraí, tem outro laço que eu vou mostrar pra vocês. Peraí. Ó, pra quem... Já me perguntaram e eu já falei. Gente, ó, dá pra fazer esse lacinho também, tá? Que eu já ensilei lá no meu canal, tá vendo? Eu gosto desse bico de pato aqui, tá? Pra trabalhar com ele. Esse aqui eu já encapei, ó. Olha que gracinha. Entendeu? Posso deixar ele assim, posso cortar ele enviesado. Gente, dá pra fazer, sim, outros certos tipos de lacinho, tá? Com essa fita. Não é só esse daqui, nem outro. A folhinha que eu ensinei, não. Tá? Vocês podem, gente, tá bolando. Esse... Eu já ensinei esse lacinho aqui. Esqueci o nome dele. Mas ele tá lá na foto, tá? Acho que é... Acho que ele tá até o quê? Na foto do YouTube, gente. Nem lembro. Pra tu ver, eu não lembro nem o nome do laço, tá? Mas se vocês virem um laço parecido com esse, pode fazer com essa fita daqui. Quanto ele... Tô indicando. Gente, um grande beijo. Obrigada pela participação. Deixe seu like, amiga.